E hoje, dia 12 de abril, é o dia do obstetra. Obstetra? Sim, gente! Quem é mãe, quem já teve filho, conhece. É o médico especialista em reprodução humana e que ajuda as mulheres a darem a luz da forma mais segura e confortável possível. Ainda bem que eles existem, né? Quem vai falar mais sobre a profissão é a obstetra, a doutora Maria Valente. Doutora Maria, boa tarde! Bem-vinda ao Ver Mais e parabéns pelo dia de hoje! Boa tarde! Tudo bem? Tudo ótimo! Muito obrigada, muito obrigada também pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muita gente não sabe, doutora, o que faz um obstetra, né? Então, além de nos ajudar ali na hora do parto mesmo, o trabalho começa bem antes, né? Da gestação, inclusive. Exato! Eu acho que a gente pode até falar que a gente aborda bastante sobre a preconcepção. Então, já começamos antes de ter um bebezinho aí dentro da barriga, cuidando tanto da mãe, da futura mãe, como do futuro pai, né? E o obstetra, então, ele cuida de todo esse... Opa! Tamo aqui! ...conselho mais saudável. E também, então, a gente faz todo o acompanhamento do pré-natal, tanto da parte física, emocional, mas, assim, principalmente o obstetra tá aí pra poder ter aquela visão, enxergar se tem algum problema, algum... 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 A gestação... Então, voltamos aqui. Não é só o parto, né? Sim. Muita gente acaba confundindo ainda o trabalho do ginecologista com o do obstetra. Tem essa confusão? Acho que é mais com o nome, né? E, às vezes, confundem, sim, em questão de... Eu não tô querendo ter bebê, então eu não vou com essa médica porque eu acho que ela só atende gestantes. Então, tem médicos que só fazem a função de obstetra, mas tem os médicos que fazem as duas partes, né? Sim. E aqui, quais são as perguntas, as dúvidas? Mas a diferença principal... Ah. Sim, pode falar. Não, é que o sinal tá falhando pra gente, então, às vezes, tu fala e não chega, aí fica aquele atropelo, né? Quais são as dúvidas mais frequentes das mães quando chegam ali na primeira consulta com o obstetra? Tem aquelas que são clássicas já? No começo, é sempre, assim, mais o choque, né? Da informação, porque a maioria das vezes a gente acaba não planejando, né? E a preocupação é se tá tudo certo, se o bebê tá com saúde, se tem medicamentos que vão interferir em alguma coisa aí no bebezinho. Cuidados, em geral, né? No início da gestação é o mais comum. E aí, pra gente, então, deixar registrado, né? E sempre bater nessa tecla. Quais são os exames, doutora, que são essenciais e primordiais pras mães no início da gestação? E queria também falar da importância, né? Do exame que a gente tem que fazer, que é o pré-natal. Sim, eu acho que esses primeiros três meses, né? Que a gente ainda nem sequer sabe que a gente tá grávida são essenciais na formação do bebê, né? Tem muita multiplicação celular. É uma fase onde a mãe tem que tá bem nutrida. Então, assim, eu falo bastante sobre essa importância da boa nutrição, de uma boa alimentação e fazer exames laboratoriais pra ver se não tá com alguma deficiência nutricional, se não tá com algum problema hormonal, de tireoide, que pode afetar o bebê. Enfim, isso por um lado, e fazer o controle com o ultrassom. Tá. Isso é o primordial, né? É o essencial. Exatamente. Ótimo. Doutora, muito obrigada pela sua participação, né? Foi uma maneira que a gente teve aqui de celebrar vocês, médicos tão importantes, né, na vida das mães e dos filhos. Parabéns pelo dia e espero que continue exercendo aí sua profissão e ajudando muitas mães e crianças a virem ao mundo. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês também, tá? Um abraço. Um abraço. Obrigada. É, gente, é um assunto super importante e merece, sim, a nossa homenagem.